Oi pessoal, abraço a todos, comentário de Botafogo 1 Inter 0, lá no Nilton Santos. Prometo pra vocês que esse vídeo aqui não vai passar de 5 minutos, tá? Até porque não tem muito o que dizer, as coisas se repetem, não adianta mudar treinador se a gente tem à disposição as mesmas peças. Claro, considerando 8, 9 desfalques, né? Mas com o time que tinha hoje, com jogadores aí cansados, se arrastando e outros jogadores, outros nomes que estamos todos, né? Nós, cansados, né? De assistir, não poderia ser outro resultado. Mas tem algumas coisas que eu quero falar com vocês a partir de agora neste conteúdo que tem a força de kto, kto.com, te registra lá pra dar uma brincada, pega o meu cupom VAGUINHA, é 20% de freebet, eu quero 5 cadastros novos aí da galera que tá me acompanhando pela primeira vez. Vai ali, faz o teu cadastro na KTO, o link tá aqui embaixo pra te facilitar, tá? Vai ali, já faz o teu cadastro na KTO, terça-feira tem jogo importante e vamos lá. Eu acho que é possível virar contra o Rosário Central. KTO é parceiro do canal do VAGUINHA. Vamos lá, o que o Roger fez? O Roger fez uma opção hoje de colocar em campo um time mais experiente, mais maduro. Tava enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro, teve pouco tempo de trabalho, tinha muitos desfalques e aí preferiu deixar a gurizada no banco de reservas e botar um time mais cascudo dentro de campo. E aí, os erros eles se repetiram, né? O que eu vi de diferente na postura do time? Eu vi o Wesley jogando um pouco mais por dentro, com o pé na linha lá na ponta esquerda. Eu vi o Borré saindo um pouco mais da área, com o Alário sendo a referência. E aí não teve... o time não tinha armação, porque jogou com três volantes. Rômulo, muito mal no jogo, pelo amor de Deus o Rômulo. Muito mal, perdido. Enfim, insuficiente para jogar no Inter. Bruno Henrique, que até... pelo menos correu até o fim o Bruno Henrique. Bruno Gomes. Também, aquele futebol dele que o Bruno Gomes acha que é craque. Não é craque, é um jogador que é complemento de grupo e aí tem uma passada diferente. Na hora de chutar a bola, joga na lua. Ficou sem armação o time. O time sem o Alan Patrico ficou sem armação. Quem são os meias? Falei antes do jogo. Quem são os meias que ele tem? Ele tem Gustavo Prado e Gabriel Carvalho. O Roger. Aí ele preferiu, enfim, fazer um enfrentamento mais duro no setor de meio de campo. Organizou o time. O Inter não sofreu, assim, uma pressão absurda do Botafogo no primeiro tempo. Mas o gol sai pelo lado direito. O Igor Gomes não é lateral direito. Quem é o nosso lateral direito? É o Busto, tá com a cabeça na Europa. Quem é o outro? Foi embora para a Espanha. Não tem lateral direito, vai o Igor Gomes. Aí ele tomou uma bola nas costas. Eu acho que o Inter insistiu muito pelo lado direito. Tomou uma bola nas costas. O Cuiabano faz um bom cruzamento, um cruzamento muito forte. E aí o René aparece no gol de novo, né? Sempre a... E aí o pessoal vai botar a culpa no René. Acho que ele não teve culpa. Ele chegou atrasado. O Luiz Henrique é mais rápido que ele. E aí eu acho que teve mérito do cruzamento do Cuiabano. E do arremate do Luiz Henrique. Acho que faltou... O Igor Gomes ficou olhando a bola. O Cuiabano passou e ele ficou no lance, querendo disputar. E aí, enfim, aconteceu o cruzamento. Saiu o gol. E depois disso, assim, o Botafogo não foi aquele time, assim, sabe? Nossa, que pressão. O Rocher fazendo milagre. Não, não teve nada disso. O jogo ficou controlado. O Roger não demorou para mexer no time. Manteve a mesma ideia de jogo. E aí o jogo ficou no segundo tempo, aquele marasmo todo. E aí, bom, vamos para as trocas. As primeiras mudanças que o Roger fez. Ele colocou Gustavo Prado e Luca. O Alário já não fez nada. Aí entrou o Luca. O Luca... A gente usa uma expressão, né? Para o jogador que ele está travado. É um jogador que joga de calça jeans molhada. O Luca parece que ele não é calça jeans. O Luca parece que está de calça sarja molhada. E os bolsos, aquelas calças sarja com bolso, sabe? Com chumbo dentro. Parece que não arranca. Um guri novo, né? Parece que não tem força. Não tem explosão. Não tem nada. Bom, aí não fizeram nada, né? O Gustavo Prado ainda deu um chute no final do jogo. A bola pegou uma curva. Quase traiu o John. Quase que o Inter faz um gol de empate ali. Aí depois ele bota o Johan. E aí o Johan tem a bola do jogo. Ele e o John. E aí a lógica diz o quê? Vai errar. Mesmo com o gol. Ele, o goleiro, com a possibilidade de só botar a bola no gol. Dá um tapinha por cima, assim. Gabriel Carvalho assistindo tudo isso no banco de reservas, né? Mas é fogueira jogar lá contra o Botafogo. É fogueira. Não dá para botar o guri. É brincadeira. Aí bota o Johan. Erra o gol. Erra a chance clara que o Inter tem para empatar o jogo. Johan. Então, os mesmos nomes, né? Igor Gomes. Acho que a dupla de zaga foi bem Mercado e Robert Renan. Mas René, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Romulo. Aí entra o Johan. Sabe? Alário. Borré é mal. Borré parece que está cansado. Parece que... Sabe? Cara, enfim. Não há muito o que falar. Também não vou cobrar do Roger aqui, obviamente, né? Mesmo se o Roger ganha o jogo hoje, não dá para dizer que, ah, meu Deus do céu, o Roger mudou tudo. Não. Mas eu acho que ele começou a colocar em prática as ideias dele. Né? Enfim, a gente tem que projetar já o jogo contra o Rosário Central. Volta o Alan Patrick. Talvez volte o Ener Valencia. E aí muda um pouco de figura. Ele começa a ganhar mais opções. A gente precisa fazer gols, né? Contra o Rosário Central. Mas, enfim. Perdemos mais uma no Campeonato Brasileiro. E eu confesso para vocês que eu estou um pouco assustado com a tabela de classificação. O Inter tem mais... Tem dois jogos a menos, né? Aliás, mais eu acho até. Mas é uma preocupação que eu tenho. E eu acho que todos os colorados devem ter. No Campeonato Brasileiro a gente tem que fazer os 45 pontos. E depois ver se vai dar para pegar alguma coisa ali de vaga na Libertadores do ano que vem. Ó, passei. Passei de seis minutos. É isso, gente. Abraço. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Tchau, tchau.